Vamos, vamos, vamos! Aqui é o Márcio, zagueiro do Pouso Alegre. Prazer. Acho que o melhor possível. Cheguei, a expectativa era muito grande em cima de mim. O zagueiro que se machucou é um grande amigo meu. Aí a torcida gosta muito dele. Representar no lugar dele ia ser muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. O Danilo, joguei com o Danilo. Jogamos junto, conhecia ele. Ele estava fazendo uma história muito grande aqui. Bom, belos jogos. Estava acompanhando pelos amigos que a gente faz na bola. E quando eu cheguei aqui as pessoas falaram que eu ia jogar no lugar dele, que ele tinha se machucado. Eu não sabia que ele tinha se machucado. E, cara, é uma responsabilidade grande. A torcida gosta muito dele. Espero que eu possa representar muito bem essa camisa do Pouzão. E que a torcida possa acompanhar e seguir essa caminhada nossa aí. Que nós estamos muito bem no campeonato e vamos seguir nessa pegada aqui. Mas tem coisa grande a alcançar nesse ano. Cara, o primeiro jogo que eu vinha, eu estava aqui assistindo o primeiro jogo aqui. Eu vi que a torcida, porra, a torcida apoia pra caramba. São gente boa pra caramba. Eu não esperava que ia dar tanta pessoa assim no módulo 2, aqui no Pouzão. Mas, cara, a torcida vem mesmo. Que legal, cara. E o meu primeiro jogo, cara, foi muito fera. Porque eu olhava pra torcida e falava, como pode, cara? Tanta gente. E espero que venha mais ajudar a gente, apoiar a gente. Porque a gente sabe que não é fácil. Mas, cara, muito fera. A torcida aqui empolga qualquer um, cara. Cara, eu comecei no Peraçununguense. Rodei palmeirinhas. Depois, vou pular muito aí. Fui pro Confiança, Tibaia, Penapolense, Curitiba, Paraná, CRB. É bom esporte. E aí, fico rodando aí, cara. Falando meio por cima, assim. Mas, rodei legal. E até pararam no Pouzão. Não, nunca tinha ouvido falar. Conheci pelo ter trabalhado com o Léo. O Léo é um grande amigo meu também, o diretor. E tava aqui. Aí, eu falei, como é que é? Ele falou, aqui tá super bem. As pessoas... Gente boa. Os torcedores apoiam. Até que, na final, vocês colocaram, acho que nove, dez mil aqui. Cara, que torcida. Amo o clube, então. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça e representar como a nossa família dentro de campo. Como o torcedor que vem ver um bom espetáculo da gente. Cara, eu vim numa ligação do Léo. Que eu também não tava muito feliz no clube que eu estava agora, recente. E pedi pra ir pra casa lá. Aí, o Léo me ligou. Eu precisava de um zagueiro. Daí, ele falou comigo. Eu falei, não, vou sim. Por muita coisa que ele tem me ajudado antigamente. E eu falei, vou pegar essa briga aí. E apareci aqui no Pouzão. É isso aí, ficou bom demais. Valeu. Travei.